Olá pessoas, eu tive que fugir aqui pra esse quarto pra conseguir fazer esse vídeo porque tá tendo uma obra horrorosa que eu não tô tendo sossego mas quem quer, faz, né? Quem não quer, arruma uma desculpa então eu queria muito falar sobre esse assunto com vocês eu dei um jeito aqui, vi pra um cantinho sem muito barulho e a gente vai conversar então vamos lá, gente uma das coisas que tá muito em alta, né? no Brasil, tá muito popular é a questão de você fazer cursos online, né? a gente sabe que alguns anos atrás isso era muito novidade mas o marketing digital hoje tá totalmente na crista da onda e o Fórmula de Lançamento, que é um curso específico que trouxe pro Brasil uma estratégia de marketing digital específica também pra você criar e vender produtos digitais produtos de conhecimento, os famosos infoprodutos onde você pega o seu conhecimento, sua experiência de vida empacota isso no formato de um curso online e vende pela internet, ajuda outras pessoas e tal então esse é o Fórmula de Lançamento que muita gente já acompanha o trabalho do Érico Rocha que trouxe isso pro Brasil eu também sou muito grata dele ter trazido essa técnica pro Brasil porque foi aí que eu conheci tudo lá em 2014 mas anos vão se passando, né? e a gente vai experimentando de tudo um pouco e vai começando a entender o que funciona pra gente o que se adequa ao nosso estilo de vida e muita gente desiste muita gente nesse meio do caminho desiste porque não é uma coisa assim trivial tão fácil você chegar do nada por mais competente e cheio de conhecimento que você tenha e gravar um monte de aula online transformar isso num método passar pras pessoas e fazer com que as pessoas te conheçam e que queiram comprar, né? de você, que confiem em você então realmente tem muita estratégia muita técnica envolvida e eu posso falar pra você que eu já testei assim de tudo um pouco nesses últimos 3 anos desde 2014 então já fiz vários desses modelos de cursos e produtos digitais que existem desde congresso online que eu fiz dois quando tava começando essa onda no Brasil até os lançamentos naquele formato clássico que são 4 vídeos depois você abre as vagas fecha em uma semana com muita escassez até lançamento relâmpago pra minha lista lançamento interno lançamento externo que é o lançamento com afiliados lançamento semente que é através do webinário gente, então já fiz todos já quebrei a cara em alguns já ganhei muito dinheiro com outros que também por mais que eu tenha ganho muito dinheiro eu já decidi que eu não quero fazer porque me estressa demais é escassez demais correria demais então eu fui, fui, fui evoluindo e fui buscando e como a minha audiência confia muito em mim e vê que eu tento descomplicar a forma de ensinar marketing digital porque elas falam vocês falam né que eu sou didática que eu sou explicadinha que eu não escondo o jogo que eu passo tudo tintim por tintim pra pessoas que são mais leigas e tudo então eu resolvi também falar sobre isso pra pessoas que estão com objetivos de fazer o seu curso online tá e essa é uma coisa que principalmente os meus alunos que já vem do meu curso empreenda-se do meu curso alquimia da autoridade que é um curso mais pra você construir presença digital mídias sociais site blog construir autoridade nas mídias sociais crescer a sua audiência crescer uma lista que é uma etapa anterior na minha opinião a quem vai vender cursos online né de assim uma coisa puxa a outra é natural você constrói uma audiência fiel engajada com você e aí tem uma mega oportunidade dando sopa na mesa que é você vender né algum conhecimento empacotar em forma de produto digital e eles ficam te pedindo isso então seria besteira não fazer e tem muita gente que já tem visibilidade audiência autoridade nas suas mídias sociais e não tá vendendo nada e tem também aquelas pessoas que já são referências autoridades no offline nas profissões delas no meio delas mas elas estão louquinhas pra vir pro digital e não sabem direito como fazer isso como transformar conhecimento num infoproduto pra ter uma fonte de renda passiva né pra ter um pouco mais de qualidade de vida às vezes é sair do consultório que tem que trabalha às vezes 14 horas por dia pra poder começar a fazer um mix dos seus produtos e serviços e ter uma receita combinada tanto a receita do presencial de coisas que você precisa tá ali com a sua presença física e aquela receita que é muito maravilhoso a gente ter quando a gente tá viajando quando a gente não tá trabalhando né quem é autônomo e profissional liberal sabe o que eu tô falando a gente viaja vai tirar umas férias para de receber né e isso é muito ruim isso dá muita insegurança e acaba que eu conheço um monte de gente que fica anos sem tirar férias e então eu acho muito inteligente pra você que é autônomo ou até que você que tá saindo do mercado corporativo e tá querendo agora fazer uma nova carreira uma nova profissão e tá inseguro pra caramba e é pra tá mesmo né que você perde aquele benefício salário fixo ou pra quem é profissional liberal e quer reduzir um pouco a carga do que atende individualmente né advogado nutricionista arquiteto porque rala muito com prestação de serviço e às vezes não ganha o que acha que merece pela sua hora de trabalho né não consegue atrair clientes que paguem mais etc então eu acho muito inteligente as pessoas quererem isso então meus alunos vêm pedindo isso e eu tô aqui compartilhando meu planejamento com vocês que eu resolvi ensinar isso esse ano né então vou fazer um curso que é muito específico para criar cursos online as ferramentas necessárias para isso e a estratégia de venda porque eu também conheço o contrário conheço gente que faz o curso todo que diz assim pra mim ah eu assisti o fórmula de lançamento eu criei o curso todo mas depois eu não consegui vender aí você vai ver a pessoa não tinha audiência não tinha autoridade porque assim autoridade é um pré-requisito para venda né não autoridade de cursos status e tal mas aquela autoridade que você desenvolve com os seus seguidores as pessoas que te seguem de confiar na sua palavra e tem muitas táticas para você construir autoridade então eu acredito que é um pré-requisito de vendas é assim quando a pessoa não está vendendo e tem um produto bom pode olhar que ela está errando em algumas dessas coisas ou não tem audiência ou não tem autoridade ou não tem engajamento então as pessoas ficam inseguras e amam o seu conteúdo gratuito mas não compram então eu resolvi fazer isso sabe a pedido dos meus alunos e algumas pessoas que me seguem no canal do youtube no facebook no instagram principalmente onde eu tenho a minha maior audiência e as pessoas querem entender como fazer isso de uma forma mais simples mais descomplicada que é um produtinho de renda passiva gravado sem a sua presença física perpétua que vai vender sempre se você tiver as estratégias de funil de vendas corretas e tem um outro modelo também que eu gosto muito e que eu estou usando que é o modelo de recorrência que são pessoas que estão em um grupo de coaching comigo em uma comunidade fechada onde eu vou fazendo as sessões ao vivo depois vai ficando gravado e vai tendo uma biblioteca de conteúdo cumulativa para as novas pessoas que vão chegando mas não é aquela escassez tipo em sete dias se entrar entrou se não entrar não entrou não entra mais então são dois produtos que estão mais se adequaram melhor ao meu estilo de vida eu não quero ficar sempre nessa correria de fazer coisas muito intensas mas fazer só duas vezes por ano em uma semana que você fica louco só falta morrer naquela semana mas assim gente não tem verdade absoluta pode ser que eu também faça alguns desses para aumentar minha receita e tudo mas é muito bom já a sensação de você ter o seu produto de renda passiva complementando sua renda porque aí acontece um efeito legal também quando você tem produtos online quando você publica muito começa a ter depoimento de cliente a sua procura por consultorias individuais mentorias individuais coach serviços de mais alto ticket essa procura também ela começa a acontecer organicamente as pessoas vêm atrás de você você não pode atender muito a gente mas aí quem você atende você cobra mais alto cobra o que vale a sua hora porque agora você começa a ter custo de oportunidade não adianta cobrar baratinho porque se eu fosse investir o tempo no curso eu ganharia mais então eu acho muito saudável muito inteligente você ter esse mix de receitas no seu portfólio de high ticket de produtinho de entrada produto digital mais barato que é um que eu tenho e um de um ticket médio que até você vai movimentando aquelas pessoas da tua audiência que estão engajadas com você e elas vão se você conhecer bem essa jornada delas e o que elas precisam elas vão inclusive comprando novos produtos seus que é o caso que está acontecendo agora com todo mundo que é meu aluno e agora chegou na hora já fizeram alquimia da autoridade algumas estão comigo no coaching lá do Mulheres Mão na Massa e querem querem entender como fazer o primeiro produto digital às vezes não é nem o primeiro tem gente que já fez o primeiro o segundo mas está patinando na estratégia de vendas assim de montar mesmo um funil e como eu o ano de 2017 inteiro me dediquei a isso agora eu resolvi ensinar isso então se você está interessado eu vou dizer para você mandar um e-mail para mim ou escrever aqui embaixo manda como uma lista de espera porque agora no carnaval eu vou fazer uma mesa redonda com os meus alunos que são minhas personas meu público-alvo eles vão falar tudo para mim que eles têm dificuldade que está pegando tudo que eles não entendem que eles precisam aprender de uma forma clara descomplicada e aí com isso eu vou fazer a primeira turma logo agora até o final de fevereiro meio de fevereiro eu estou lançando essa turma mas vai ser uma turma pequena que é para começar é a primeira turma que eu chamo de VIP porque vai estar muito ao vivo comigo e aí é onde eu consigo entender bem o que essas pessoas precisam para terem resultado e vou lá pegando na mão a primeira turma é sempre uma turma muito especial por isso porque a gente fica bem de perto para entender as dificuldades e aí depois a gente faz isso e transforma isso num produto gravado mais escalável que aí eu posso vender sem a minha presença física mas essa primeira vai ter a minha presença física ainda que seja virtual mas intensa nas aulas ao vivo onde eu vou falar exatamente isso processo de concepção do curso exatamente o que fazer para que as pessoas gostem e tenham resultado é assim a estruturação mesmo do curso as ferramentas e a estratégia de vendas todos os e-mails que a pessoa tem que ter depois como é que faz quais são os problemas as cagadas que dão no meio do caminho o tráfego que você tem que fazer para colocar gente no teu funil de vendas conhecendo o teu curso assistindo os vídeos para depois um percentual dessas pessoas comprarem então eu vou abordar do jeito exatamente que eu faço a minha a minha metodologia depois de ter conhecido um milhão de metodologias e ter feito cursos de muitas pessoas que também ensinam isso eu acho que o interessante é que tem espaço tem mercado para todo mundo porque primeiro que as pessoas se conectam com pessoas diferentes que ensinam a mesma coisa então tem gente que vai preferir aprender comigo tem gente que vai preferir aprender com fulano ciclano então tem espaço para todo mundo segundo que cada um na sua experiência na sua trajetória adquiriu alguma maneira de fazer que deu mais certo ou mais errado e isso é muito rico tem muito a compartilhar com olha eu estou fazendo desse jeito e para mim dá super certo assim e é a maneira que eu quero fazer porque também tem a ver com o meu estilo de vida então eu me preocupo muito com isso de alinhar sempre o que você está fazendo com os seus valores com o seu propósito e com o seu estilo de vida então vai ter essa chance sim gente estou compartilhando aqui já meu plano com vocês vai se chamar empreenda-se digital esse é o nome do meu produto porque eu já tive o programa empreenda-se e esse vai ser o empreenda-se digital 100% digital que é para ajudar você a ter o seu curso online ou infoproduto ou produto digital como você quiser chamar que é empacotar o seu conhecimento e transformar isso numa renda passiva para você tá bom então se você gostou se você quer mais informações me procura está saindo é muito em breve eu vou priorizar nessa primeira turma que são poucas vagas os meus alunos que vão ter prioridade quem é aluno também sempre tem algum tipo de vantagem lógico eu faço isso com todos os meus clientes mas eu vou abrir sim internamente para quem está na minha lista de e-mails algumas vagas que vão sobrar com certeza para a gente fazer essa primeira turma VIP então se for do seu interesse me escreve eu te espero para a gente arrebentar e você aprender de uma vez a fazer o seu curso e vender o seu curso online no empreenda-se digital um beijo grande e aí eu vou abrir